Vamos ver o Lucas Martins direto do local, conferindo toda essa precariedade que eu acabei de dizer. O dono da transportadora responsável pelo caminhão foi preso também. Põe aqui na tela grande, Edidinho, roda. Latena, aqui era a cabine do caminhão. Marcela Morim, dá a volta pra gente mostrar. Já não tem mais o banco. O banco foi retirado ou foi arrancado por causa da dinâmica, da energia do acidente. E aqui o volante do caminhão, que era lá na frente, foi trazido, foi arrastado, empurrado, pelo menos um metro e meio pra trás, no ponto onde estava o motorista desse caminhão, que acabou perdendo a vida e não tinha como sobreviver diante de um impacto tão forte. E aqui, ó, os estepes. Ó o estado do estepe. Mostra aqui, Marcela Morim, por favor. Olha, Datena, o estado do estepe. Isso aqui pode ter acontecido por causa do acidente, é claro. Mas quando a gente olha aqui, ó, o estepe tá pior do que os pneus que estão no caminhão. Visualmente, a gente não precisa entender muito, né, pra perceber que realmente tá com precárias condições, né? Mal estado de conservação, pneu estourado, o próprio estepe aí, né, estourado, né? E, lamentavelmente, acontece essa tragédia fruta aí da irresponsabilidade, né, de proprietário, de motorista, né, que se dizem profissionais. A pesagem já apontou 11 toneladas a mais do que o permitido, ainda mais numa carga concentrada, que não tá espalhada, numa curva, chuva, descida, isso oferece um risco muito grande, né? É a receita completa pra tragédia. Perfeito, muito grande, bem colocado. É isso mesmo. Infelizmente, muitas vezes, essa vontade de ganhar, né, capitalismo, essas loucuras, leva pra essas tragédias. E, realmente, ali, o local, como vocês observaram lá, é uma curva, né, o local lá é uma curva, né, a descer, né, muito embora o asfalto tenha superelevação, que seria aquela inclinação tipo Fórmula 1, né, pro carro, justamente, pra rodovia, né, digamos assim, manter o carro numa situação de estabilidade. Esse veículo, claro que a gente tá apurando ainda, né, preliminarmente, a gente observa, e vocês constataram também, que lá nessa curva ele saiu da sua faixa tombando, né, e de forma a ocupar a faixa contrária, e não tendo, aí, tempo para os outros motoristas, né, que seguiam em sentido contrário, reagir no sentido de evitar a tragédia, né. Enquanto a gente tá aqui, Datena, passa uma situação bastante parecida. É uma pedra, também uma pedra ornamental, em cima de uma carreta, peso todo concentrado. Era mais ou menos assim que era a situação desse caminhão, quando ele tombou. Só que a pedra era um pouco maior que essa, essa que tá passando nesse momento, e é menor. Como esse tipo de empresa por aqui, então é comum caminhões circularem com pedras de 30, 40, 50 toneladas, e nem sempre com as condições adequadas.